Apagam-se as luzes, sobe o rouco dos motores, os pilotos baixam as viseiras Está valendo, é dada a largada, vem o Furini para assumir a ponta Fica o Vitor, vem para a segunda posição, olha o Gabriel estreando bem Cai o Vitor, larga mal, perde duas posições o piloto da Red Bull Está aí o começo de prova, já tem Mercedes sendo rodado ali Já tem Mercedes sendo rodado ali, já ficou a Mercedes pelo caminho Já tem bandeira amarela em tudo que é lugar na pista Já ficou a Mercedes ali, o Raul Já ficou ali o Raul Ganha seis posições, Paulo Amaral, perde 14 posições o Raul Já deu o Blayblade e Buiat levando punição Os ali o piloto da Red Bull, o Tchelo vem para cima, abre as amóveis Entrou muito longe o Tchelo para conseguir alguma coisa Aqui atrás o nível já tem o carro de lado para cima do Amaral Papou por dentro, segura a trava, o Amaral vai por fora Põe por dentro o nível boteiro, faz a ultrapassagem, assume a sexta posição Consegue defender a P1 O Tchelo para cima do Gendiel está colado Vai puxar por dentro, vem para o mergulho o piloto da RAS Coloca de lado, coloca por dentro Marcelo Sancheta faz a ultrapassagem, assume a P4 0.4 a diferença, vamos ver a volta rápida como que está 60, 60 a volta rápida da prova 0.2, Makarov, põe por dentro Vem para assumir a ponta Coloca de lado, espalhou, jogou o Furini lá fora Oitava posição Chegou Jesper Leone para cima do Buiat Da Red Bull Está aí na sua 3A, o Buiat de Fortaleza Ceará Na sua oitava corrida na Grand Prix Vai ser pressionado Perde a posição Pogrom que cai para a oitava posição Cai para a oitava, também perdendo posições Tem mudanças na corrida Agora o Luiz que vai ficando pelo caminho A galera errando na pista chinesa E aí o Willian, salve Rick Forever Grande Willian Seja bem-vindo Nossa senhora do céu, hein Meu papai do céu, hein Primeiro, Tchelo, Segundo, Genial, Terceiro Quinto, Gronk Sétimo, Arnaldo Os pilotos que largaram de pneus duros e ainda vão parar no boxe Já está na hora para colocar pneus médicos Vem para fazer, ultrapassar, Gilbinho Pega o barco, coloca de lado Para fazer a manobra Para assumir E até cima a quinta colocação Chegou o Raul Papu de lado Para fazer a ultrapassagem Vem Raul Lado a lado com o Gabriel Eles tocam roda E aí dá ruim, né? Tocam roda e aí dá ruim O Gabriel tenta Mas o Raul Vai, vai, vai Papu de lado Pegando o vácuo Tentando o ataque para cima Do estreante da Stormart Olha, já zigue-zagueado demais nessa reta ali na frente, hein Daniel Furini Papu de lado com o Genial Faz a ultrapassagem Assume a quarta posição O piloto de Fran Que pena Atravessa o carro ali para vir para a grama Volta com cuidado Que pena, cara Vem o Nível Botelho Vem para brigar pela P4 Makarov vai caindo Nível Botelho Papu por dentro Para P4 Para P4 Para P4 Para Nível Botelho Para Singapura Marina vem Ô Simone Deixa o Jofre correr Deixa o Jofre voltar a correr Simone Macedo Tô ligado que você tá mandando mais do que tudo aí Tô ligado que você tá mandando mais do que tudo E o Makarov vem para poder Vem para assumir a P5 De forma sensacional Sensacional Vai apontar na reta o piloto de São Paulo Vitor Meza Liga Para bandeirada final Para Vem Sérgio Sérgio A segunda na Globics Para vencer na China Ferreira em segundo Tcherno numa grande corrida Completando o quadro em terceiro Acabou em Xangai Acabou com a vitória de Vitor Meza Liga Tcherno numa occidente Traff